Olá, aqui em Equador! Bem-vindo a mais uma ANEC de IGV. E aí, hoje estaremos falando sobre como trackear SVP IGV e aí é enfocado a LCPs. E aí, como vocês sabem, eu sou Beatriz Henriquez, da atual MCVP ICX, aqui em Equador. E aí, vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, por que é importante estar trackeando o SVP IGV? É importante principalmente para entender como exatamente trackear a eles e quais os pontos devem ser feitos com mais frequência e urgência. E tudo isso é muito, muito essencial para os resultados e o crescimento da área. E aí, obviamente, que há alguns pontos mais importantes a trackear e focos. O primeiro é o mais general, que é em relação ao manejo de equipos. E aí, os principais pontos seriam se está tendendo as reuniões de equipos, da BOL com o VIP e de toda a área, como estão sendo feitas as atividades, se estão sendo delegadas e se estão sendo logradas. Aí, é muito importante evaluar se o VIP não está centralizando todas as jobs em ele mesmo, que isso pode ser muito, muito mal para a área. E aí, se os on-to-ones estão sendo feitos em todos os níveis da área e se as sinérgias entre as áreas estão passando. Como, por exemplo, de IGV com finanças, de IGV com TM, de IGV... E aí, internamente em IGV também, entre IR e Consideration, IR e PXP, ventas e Consideration, porque esses pontos são muito importantes com outras áreas e com as sub-áreas de IGV. E aí, falando um pouquinho sobre a parte de vendas, que é algo mais importante a traquear mais intensamente durante os primeiros meses de cada semestre, que aí... E aí, pontos importantes a traquear é cândida de prospecção, de chamadas, de citas de vendas, como estão sendo os segmentos, cândida de opens e atualização de podio também, porque o manejo da informação é muito, muito importante. E aí também se está passando o working time de vendas, porque isso pode aportar muito, muito em seus resultados. Como estão as conversões no fúnel de vendas, ou seja, desde a prospecção até as chamadas, de chamadas até as citas, de citas até o convenio firmado, o Open. E aí, com isso, vocês podem identificar botonex, coelhos de botellas, e juntamente com seu VIP, aí está definindo pontos de melhora e estratégias para crescer essas conversões. E aí, obviamente, também, é o plano versativo de todas as metas que há em IGV, desde a família global até o Open, o Approved, e agora também com os Brokings e seguros de saúde vendidos. E aí, depois, é a parte de Consideration e IAR, quais são os pontos principais a trackear, são os números dos aplicantes, Accepted, Approved, e também as conversões entre aplicante de Accepted e Accepted e Approved. E aí, obviamente, a relação e os resultados com as cooperações, se estão tendo uma comunicação efetiva, se está sendo positivo manter a cooperação e também o plano versativo de das metas estabelecidas com cada cooperação. O Process Time de IGV se está muito largo, o tempo de acercamento aos IPs e, obviamente, o plano versativo de metas. É muito importante que o acercamento aos IPs seja feito rapidamente e aí, máximo 10 a 12 horas, idealmente, deve ser de 6 a 8. E aí, falando um pouco sobre Preparation Experience, é algo muito importante, o número de Realize, Finish, Completed e as conversões entre Realize, Finish e Finish, Completed e a área de PXP, é a responsável final por isso, a quantidade de standards entregues, o porcentagem de auditoria entregue sem multa, as evidências, o coletor dos documentos, o follow-up com os IPs e as acções de atração de família global, números de família global e porcentagem de IPs alocados. E aí, obviamente, o plano versativo de todas as metas de PXP. E aí, algo muito importante para ter em mente é que, como LCP, devemos traquear nossos VIPs e garantizar bons processos e performance, pois isso impacta diretamente os resultados de sua LCP. E aí, algo também muito importante é que traquear não é mais ter desconfiança, mas sim ajudar a sua VIP a ter focos e objetivos mais definidos. E aí, para pensar tudo isso, eu recomendo que vocês tenham um espaço semanal, como de 20 e meia hora, para ir traqueando todos os seus pontos, para que seja mais efetivo e que não seja muito estressante ter esse espaço em WhatsApp e durante seu e-be meeting também. Que seja um espaço individual, semanal, com cada VIP tuyo, principalmente, neste caso, com o de IGV. E aí foi basicamente isso. Espero que tenha sido um espaço positivo e tenha agregado informações úteis de vocês. E aí, se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário, podem inscrever-me por correio ou por WhatsApp. E muitas, muitas graças.